Ontem foi realizada aqui em Três Lagoas a 15ª edição do Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital do Amor de Barretos. Vale ressaltar que é um hospital referência no combate ao câncer. Que neste ano homenageou o nosso amigo Dinho Costa e a repórter Tati Simon esteve por lá e traz pra gente agora uma entrevista com um dos coordenadores do evento. 15ª edição do Leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Amor em Barretos, no interior de São Paulo. Ao meu lado, um dos coordenadores responsáveis por este evento, Marcos Moura. Marcos, parabéns pelo trabalho todo ano, mantendo essa tradição e superando meta ano a ano. Como é que está sendo 2020 nesse formato do Leilão Online? Tudo está sendo novo para nós, mas a expectativa está boa. Começamos o Leilão agora bastante concorrido. Isso até está nos surpreendendo. É muito bom. A gente só tem a agradecer. E o trabalho exaustivo é recompensado só em saber que estamos fazendo um bem a quem precisa. É um hospital que presta um serviço de primeira, que pode ter no mundo igual. Melhor não há. Então a gente tem vontade de fazer o que está fazendo e vai dar certo. E que todos os anos recebe Três Lagoense em tratamento contra o câncer lá em Barretos. É o mínimo que o Três Lagoense pode fazer de volta em retribuição ao hospital? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos por volta de 350, 400 pessoas que estão sendo atendidas no hospital. Diariamente o ônibus indo para lá. Nós temos uma residência que a prefeitura administra lá. Então nós temos que dar nossa contribuição. Graças a Deus nós temos hoje em Três Lagoas uma infraestrutura também hospitalar que pode atender. Mas ainda com procedimentos reduzidos. Esses procedimentos de radioterapia, cirúrgicos, tudo, ainda temos que acorrer ao Hospital de Barretos. Então nada mais justo do que darmos a nossa contribuição e apoio a esse pessoal que tanto nos oferece. Verdade. Marcos, ano passado o evento homenageou a dona Ledir, né? Que está à frente todos os anos, veste a camisa mesmo. Nesse ano quem foi o homenageado? Então, nós estamos homenageando um grande amigo nosso, que é o Dinho, colunista, jornalista. Ele não está conosco aqui, infelizmente, está passando por um período um pouco difícil. Mas isso tudo em homenagem a ele, que sempre nos apoiou, sempre esteve junto, oferecendo seus serviços e seus préstimos. Então é um grande abraço ao Dinho, nosso amigo. Esse leilão, nós estamos homenageando você, meu amigo. Não foi esquecido, né? Apesar de não estar aqui conosco, não foi esquecido. Não podemos, não podemos esquecer quem sempre nos ajudou. É isso aí, é muito correto isso. Marcos, parabéns mais uma vez, obrigada pelas suas informações. À medida que a gente foi conversando, a chuva também foi chegando aqui no 15º Leilão Direito de Viver. E aí